Mensagem para um dia melhor O homem certa vez chegou a um velho sábio e disse assim Mestre, eu estou com uma grande dúvida na minha vida Há muitos anos eu sou casado Mas nesse meio tempo uma mulher muito envolvente conseguiu chamar minha atenção Aos poucos a nossa amizade foi se transformando e se tornando algo mais forte A gente acabou dando início a um relacionamento E hoje eu me deparo com a seguinte situação Eu estou vivendo um relacionamento extraconjugal E o meu dilema é esse Com quem eu devo ficar, mestre? Minha esposa ou minha amante? O sábio olhou para o homem e perguntou para ele O que havia construído junto com a esposa E o homem respondeu assim Bem, eu tenho dois lindos filhos Junto com ela, dois filhos maravilhosos Mas já não temos mais muito em comum hoje em dia O relacionamento esfriou, eu não sei E com sua amante? O que você construiu com sua amante? Perguntou o velho sábio O homem sorrindo disse Ah, os momentos com ela são maravilhosos Nós nos divertimos muito, sorrimos É sempre muito bom E o sábio perguntou assim A sua amante A sua amante cuida dos afazeres em casa Junto com você? Ajuda a pagar as suas contas Junto contigo? Batalha aí pela vida? Além de toda a correria em casa Ainda trabalha fora para te ajudar? Não, respondeu o homem E a sua amante? Cuida dos seus filhos? Cuida de você? Quando você está mal? Não, disse o homem Encolhendo os ombros já A sua amante aguenta o seu mau humor? Divide as responsabilidades da vida com você? Trabalha? Tem tempo para se dedicar ao que realmente importa? E um dia se comprometeu a seguir ao seu lado até o fim? Respeitando você? Cuidando de você? Não, disse o homem envergonhado já O sábio então apontou e mostrou a ele duas flores Você está vendo essa flor aqui? Sim, disse o homem Esse é o cacto Você está vendo? Claro, mestre, mas o que tem a ver? Se eu lhe der uma dessas flores Qual delas você escolhe? O homem sorriu e disse assim Ah, é lógico que eu vou escolher essa flor linda aqui Que é a rosa, né? É, realmente você é muito imprudente, viu? Respondeu o sábio Às vezes os homens são movidos Por beleza externa ou pelo mundano E escolhem o que lhes parece brilhar mais aos olhos O que lhe parece mais bonito e atraente A rosa é bela Nós sabemos disso até enquanto ela lhe favorecer Mas ela esconde espinhos Que às vezes não é visto facilmente Já o cacto tem uma beleza diferenciada Ao mesmo tempo Tem espinhos Mas é uma beleza forte Resistente E um dia Quando você menos esperar Vai dar lindas flores Aliás Uma das mais bonitas flores da natureza A rosa com o tempo irá murchar Envelhecer Perder a graça O perfume A beleza O cacto é diferente É resistente Vigoroso E mesmo com todos os seus espinhos Ainda é possível ter uma boa convivência ao seu lado O cacto é forte A rosa Possui uma beleza natural De curta duração É frágil Veja Que quando uma mulher aceita Ter um relacionamento com você Mesmo sabendo que já é comprometido Com outra pessoa Quem garante que ela não fará O mesmo que você Está fazendo com sua esposa Agora E se de repente Aparecer outro homem Mais interessante E bonito Quem te garante Que ela não vai te deixar Sem pestanejar O homem baixou a cabeça E com os olhos cheios de lágrimas Perguntou Mas como o senhor pode ser tão sábio Nesse assunto também mestre Como o senhor sabe disso Porque um dia Eu também fui tolo Não sábio Na minha escolha E troquei um cacto resistente Que estava disposta A suportar tudo ao meu lado Por uma rosa de beleza passageira Eu fiz uma escolha errada Escolhi a rosa naquele momento E foi então que percebi Com o tempo A beleza O perfume E todo aquele brilho Foram embora E eu também perdi A oportunidade De ter uma vida De paz Amor Perdão Com o cacto Perdi tudo E só depois De ser muito tolo Me tornei sábio O suficiente Para ver O meu erro Mas já era tarde demais Para mim Por isso Meu filho O meu conselho É esse A vida É feita de escolhas Cada passo dado É uma decisão Pense bem Nas escolhas Que você faz Na vida Pense e pese Sempre os prós E os contras Para que você Não tenha Que aprender Duramente Com os seus Próprios erros Pense nisso Tá? E seja feliz Amar É quando Não dá mais Pra disfarçar Tudo muda De valor